A Grécia está em contrarrelógio para encontrar a melhor forma de encarar a enorme dívida pública e o pagamento dos dois resgates económicos de que já foi alvo, com um terceiro ainda no horizonte. Atenas procura apoios para reestruturar a dívida sem ficar refém da troika, sobretudo do FMI e do BCE. Ao Financial Times, o novo ministro das Finanças, Iannis Varoufakis, garantiu que a Grécia não vai pedir um perdão da dívida, a qual atinge já os 321 mil milhões de euros, com a zona euro, onde se inclui o mecanismo europeu de estabilidade a ser o maior credor. O FMI e o BCE mantêm-se como credores importantes, nos gregos, numa fatura bem pesada e com o futuro longe de pagamento garantido, o que leva Varoufakis a jogar ao ataque e a falar numa nova proposta e a exigir compromissos aos três maiores credores para uma solução em lugar da recorrente ameaça, derrutura. Mas não será fácil. Penso que a Grécia tem escassas alternativas devido à necessidade urgente de liquidez na economia grega. Ao mesmo tempo, a Alemanha quer encontrar uma solução. Vai ser uma negociação difícil, mas penso que o meio termo será encontrado num ponto onde a Grécia garanta um orçamento equilibrado, segurança sobre o pagamento da maior parte da dívida, enquanto ao mesmo tempo Atenas compromete em proceder a mais reformas. O plano de Varoufakis passa, por exemplo, por substituir dívida pública grega por um novo título obrigacionista, indexado ao crescimento económico do país. A Bolsa de Atenas gostou e a subida já chegou aos 10%, atenuando as perdas da semana passada. Obrigado. Obrigado.